Os croatas estão a eleger este domingo o futuro Presidente da República. Dos vários candidatos em presença, apenas os dois parecem ter condições para a vitória. Um é o atual Presidente Ivo, o João Sipovic, que pode renovar o mandato apoiado pela coligação governamental de centro-esquerda. A sua grande rival é a conservadora Kolinda Grabar-Kitarovic, uma diplomata de 46 anos que já foi Secretária-Geral adjunta da NATO. A sua popularidade tem estado em alta. Resta saber se o inverno severo vai prejudicar a afluência às urnas. Antes de mais nada, espero que a economia melhore para mais pessoas conseguirem emprego e para que o padrão de vida cresça. E claro, espero que haja decência e o fim da corrupção. Chegou o momento de tomar medidas. Acho que toda a gente percebe que alguma coisa tem de ser feita para que as pessoas sejam salvas das ruas e não tenham de procurar comida no lixo. Temos de andar em frente de forma civilizada. Os croatas querem sobretudo soluções para a crise económica, mas estão também preocupados com a corrupção, com a criminalidade urbana e com a justiça.